E aí E aí Há 75 anos nascia o futuro. Dessa vez, não foi a educação que buscou abastecer o mercado, mas o mercado que construiu um meio de educação. Surgia uma instituição que é sinônimo de educação profissional, levando aprendizado de qualidade mais acessível a todos. Por isso, cada vez mais gerações se unem ao SENAC para criar o amanhã. SENAC 75 anos. Temos um mundo para transformar. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando a Live SENAC, segundo Fórum Internacional de Educadores do SENAC São Paulo, cuja temática central é educação profissional, inovação e formação cidadã, conexões em um contexto de mudanças. O mesmo foi pensado para envolver no debate funcionários, docentes, estudantes, gestores pedagógicos, pesquisadores, comunidade e instituições de ensino. Está sendo realizado de 2 a 7 de agosto de 2021. E tem a participação de profissionais brasileiros, uma liderança indígena, um superintendente educacional dos Estados Unidos e um professor catedrático da Universidade de Lisboa. E contou em sua abertura com a participação de nossa superintendente de operações, Lucila Isciotti. As transmissões estão sendo realizadas pelo canal do SENAC São Paulo no YouTube. Durante as atividades, será possível a interação pelo nosso chat, onde contaremos com a colaboração de André Rogério Pereira e Rosilene Aparecida Oliveira Costa, assim como Thais Melchior. Visando a interação com todos, contaremos com a participação das intérpretes de Libras, Elisa dos Santos Freitas e Isabel Santana Ribeiro Pinheiro. O link de cada atividade ficará disponível no canal do SENAC São Paulo no YouTube. E caso você tenha interesse em declaração de participação, por gentileza, entrar em contato conosco pelo link disponibilizado em nosso chat. Salientamos também que, durante as atividades, estamos com uma promoção da editora, cujas informações também se encontram no chat. Informações maiores sobre o nosso fórum estão disponíveis em nosso QR Code. Essa mesa foi elaborada colaborativamente por Marcelo Sodão, Caroline Moura Pinto, Rúbia Maria Cardoso de La Paz, Arrias, André Rogério Pereira e Rosilene Aparecida Oliveira Costa. E a temática da mesma é formação de docentes, contornos urgentes e emergentes da atualidade. E para debatermos essa temática, gostaria de convidar para as respectivas apresentações nossos queridos convidados, o professor doutor Davi Rodrigues, a gestora educacional Bartira Righetti Sanches e a mestre Ana Luíza Marino Killer. Fiquem à vontade para nos contarem quem vocês são e o que vocês fazem. E após todas as apresentações pessoais, iniciaremos o nosso debate. Primeiro, com as explanações do nosso convidado, o professor Davi, seguido da Bartira e, na sequência, com a Ana Killer. E para não atrapalharmos as explicações e nem o desenvolvimento do raciocínio de cada convidado, após as falas, apresentaremos também algumas perguntas vindas do nosso chat. Eu sou Márcia Cristina Fragelli, mestre e doutoranda em educação, coordenadora educacional do SENAC São Paulo e mediarei essa mesa. A minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos longos e louro escuro, tenho olhos verdes e estou vestindo blusas de frio um tom de azul. e atrás de mim há uma parede branca. Gostaria agora de convidar para a respectiva apresentação o professor Davi. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. É um grande prazer estar a 8 mil quilómetros de distância e estar a falar português convosco. É fantástico. Foi inaugurado a semana passada o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo com a presença do presidente de Portugal. É fantástico nós podermos entender na mesma língua. Eu sou um grande amigo do Brasil há muitos anos. E resumindo um pouco o meu currículo que é grande porque eu também tenho muitos anos, mas basicamente eu sou professor da Universidade de Lisboa, sou professor titular da Universidade de Lisboa e atualmente eu sou conselheiro nacional de educação e portanto sou responsável por assessoria ao Ministério da Educação e por elaboração de pareceres sobretudo sobre educação inclusiva. Sou um homem branco com cabelos e barba branca que já foi preta e que tenho atrás de mim, estou vestido com um polo azul e atrás de mim tenho uma série de livros que eu devo confessar que ainda não li todos. Muito obrigada, professor Davi. Seja muito bem-vindo. Bartira, seja muito bem-vinda também. Boa tarde. Obrigada, Márcia. Boa tarde. De cumprimento de novo aqui meus colegas parceiros dessa mesa. Boa tarde para quem está aí nos assistindo, participando. Bom, para resumir também, eu sou comunicóloga de formação, mas me apaixonei aí pela área de educação ainda, na época da graduação, por meio de uma experiência que eu tive de docência voluntária em comunidades rurais aqui numa cidade do interior de São Paulo. E depois de me formar, partir de uma crise existencial, fui buscar o que fazia meu coração pulsar, o legado que eu queria deixar no mundinho ali, que cada um tem de participação de atuação nesse mundão todo. E aí eu me lembrei que trabalhar com educação de jovens e adultos, especificamente com educação profissional, era o que eu queria buscar. E que bom que estou aqui, né? Estou no Senac há 12 anos, trabalho com gestão educacional na mesma duração de tempo. Hoje, eu sou diretora aqui do Senac Bauru, também no interior de São Paulo. Tenho especialização em gestão escolar e pós-graduação em marketing de serviços. É um prazer estar aqui imenso compor essa mesa com temas tão valiosos, tão urgentes e emergentes, como o próprio título da mesa já diz. Minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos loiros, enrolados, abaixo dos ombros. Estou usando uma camisa azul, com um pequeno colar de pedras brasileiras, com óculos vermelho escuro, e atrás de mim eu tenho um quadro aqui com portas azuis. Muitíssimo agradecida, Bartira. Ana, seja bem-vinda também. Ana, o microfone está fechado. Sim, aparece aqui. Desculpa, enfim. Boa tarde. Acho que, em primeiro lugar, também agradecer a oportunidade de a gente poder estar essa tarde conversando sobre um tema superimportante, os colegas da mesa, Márcia, enfim, todo mundo que participou da organização. Me apresentando, eu sou Ana Killer, conhecida assim. Sou formada em psicologia pela PUC, fiz algumas especializações no campo da psicologia, da economia e relações de trabalho. Mestre em educação, onde estudei o tema da inovação educacional. Atualmente estou no Senac, eu trabalho coordenando uma área que referencia e pauta as minhas ações, distribui e compartilha as diretrizes educacionais e coordenando um projeto de inovação educacional, também pautando, inclusive, a formação de docentes. Então, vai ser muito rico aí a nossa troca, considerando o dia de hoje. Minha audiodescrição, sou uma mulher branca, cabelo louro escuro, olho azul, estou vestindo um casaco vermelho, atrás de mim tem uma parede cinza. Muito obrigada, Ana. Seja também muito bem-vinda. Bom, agora que nós já nos apresentamos, eu gostaria de propor algumas questões norteadoras aqui para os nossos convidados. Então, eu gostaria que o professor Davi falasse um pouco sobre a profissionalização e formação docente, os desafios do professor, rumo à educação para todos, uma educação inclusiva, e por onde caminhar. Para a Bartira, salientar um pouquinho aí sobre os desafios do papel do gestor para o estabelecimento de vínculos entre a comunidade e a escola. E a Ana, que contextualizasse um pouquinho para a gente também o que o Senac tem feito visando a formação educacional dos diferentes atores do processo ensino-aprendizagem. E fomento aqui, então, para isso, algumas reflexões para as respectivas explanações. Primeira, como que se estabelece, e não precisa ser necessariamente nessa ordem, tá? Mas apresentando-as, como se estabelece a formação do educador diante de contornos urgentes e emergentes da atualidade? Quais são as nossas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças? Quais são os principais dilemas enfrentados pelos gestores e educadores em seus contextos de trabalho? E o Senac? O que tem feito visando a formação continuada de seus profissionais? E como que isso se traduz em seus mais variados contextos? Então, gostaria agora de estar abrindo as nossas explanações com o professor Davi. Fique à vontade, professor. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria começar por agradecer o convite para estar aqui. esta iniciativa do Senac de São Carlos é extremamente valiosa, sobretudo porque dá tempo, não é? O Brunfenbrenner, um grande psicólogo, falava que para nós desenvolvermos a criança, para nós nos desenvolvermos todos, precisamos de tempo. Porque se nós não tivermos tempo, nada se torna complexo, nada se torna realmente qualquer coisa que nos ajude a ir mais longe. E por isso é bom também que o Senac de São Carlos tenha feito esta iniciativa durante uma semana. É bom uma semana de progresso. Queria cumprimentar a Márcia, queria cumprimentar também as minhas colegas de mesa, Bertira Sanches e Ana Kühler, e dizer também que é um grande prazer estar convosco e quem sabe se um dia nós nos encontramos. Vamos nos encontrar. Eu vou então falar muito brevemente sobre os desafios que a Márcia me coloca. Vamos ver, começa por ser uma evidência nós falarmos que hoje em dia nós estamos a viver uma situação de uma enorme complexidade. Era uma complexidade já antes da pandemia e a pandemia sem dúvida que veio acrescentar, veio aumentar, veio potenciar esta complexidade. Como sabem, Edgar Moran fez agora 100 anos e escreveu um livro chamado Leçon d'Anciècle de Vie, As Lições de um Século de Vida, e em que ele falava exatamente desta questão da complexidade, como é que a nossa sociedade se está a tornar cada vez mais complexa. E o facto da sociedade se tornar complexa implica que a educação também se torne mais complexa. Isto é, a educação e a sociedade têm como se fosse um contrato de coabitação, não é? Habitam o mesmo espaço e são influenciadas uma para a outra e por isso não é de estranhar que nós tenhamos estes contornos urgentes e emergentes numa sociedade que cada vez é mais complexa. Eu diria que atualmente em termos da educação nós nos confrontamos com três grandes urgências. Claro que talvez outras pessoas pudessem dizer outras ou em vez de dizer três dizerem cinco ou trinta, mas para mim o que é mais importante são estas três que eu vos vou dizer. Em primeiro lugar a maior urgência é ressignificar a escola. A escola foi válida durante 150 anos talvez mais até e ela foi conseguindo estruturar-se mudar o currículo mudar isto e aquilo e a escola foi conseguindo ser uma instituição significativa importante durante todo este tempo. Mas nós estamos hoje em dia confrontados com desafios como eu penso que a escola nunca teve porque não são desafios relacionados por exemplo com o pós-guerra a seguir a uma guerra não é isso a seguir ao pós-guerra era preciso reconstruir a escola e voltar à escola como ela estava antes. Nós hoje não podemos voltar à escola como ela estava antes e talvez a pandemia tenha inaugurado na educação o século XXI talvez o século XXI esteja a ser inaugurado pela pandemia porque tornou óbvio tornou evidente que nós temos que fazer mudanças e esta ressignificação da escola eu diria que é feito em três níveis o primeiro nível é o nível do paradigma da informação a escola baseou-se sempre muito na informação nos manuais na aula em tudo que era dado o conteúdo o currículo o programa e este paradigma da informação foi dramaticamente ultrapassado nos últimos anos e sobretudo por causa das questões como sabem relacionadas com as tecnologias digitais as tecnologias digitais provocaram uma enorme revolução o Michel Serre um investigador francês dizia que houve três grandes revoluções no mundo a primeira foi a invenção da escrita a segunda foi a invenção da imprensa e a terceira foi a invenção das tecnologias digitais e nós estamos em cima desta mudança de paradigma ao nível da informação passar desta informação para a escola tem que ser mais do que informação porque a informação já não existe só na escola talvez nem exista predominantemente na escola a segunda mudança desta ressignificação é o paradigma da aprendizagem é nós pensarmos que certamente nós temos que pensar noutros modelos de aprendizagem não numa aprendizagem que seja exatamente aprender o que nos foi transmitido e depois devolver direitinho no exame nós aprendemos e depois procuramos devolver o mais direitinho possível nós até podíamos dizer brincando professor aqui no exame está o seu conhecimento eu não toquei em nada ele está igualzinho este paradigma da aprendizagem é um paradigma que também está muito ultrapassado hoje em dia e nós esperamos que a aprendizagem há um teórico sueco que eu que eu admiro muito Larsson que ele dizia a mudança de paradigma é a essência da aprendizagem isto é o que nos interessa na aprendizagem era o que eu pensava numa altura e eu passo a pensar noutra esta mudança esta transição de paradigma é a essência da aprendizagem e uma terceira questão sobre a ressignificação da escola é sem dúvida a questão da participação e da cidadania tornou-se óbvio que as nossas escolas têm que ser escolas precoces de cidadania e escolas precoces de direitos humanos hoje em dia não podemos não podemos suportar que os direitos humanos não sejam aprendidos por todos desde o princípio desde as mais tenras idades porque nós sabemos que o que é aprendido precocemente dura mais na nossa vida não é? nós ainda hoje nos lembramos de coisas que se passaram aos 3, 4, 5 anos da nossa vida e por isso é muito importante que a escola tenha esta importância na cidadania e na participação portanto a primeira questão a primeira a primeira urgência é esta ressignificação da escola a segunda urgência é o ensinar todos os alunos nós sempre convivemos com o abandono escolar sempre convivemos com o insucesso escolar há pessoas que dizem pois sabe o meu filho não tem não tem jeito para a escola ele não gosta da escola não tem jeito para a escola e isso hoje em dia não é suportável nós não podemos entender que pessoas fiquem de fora da escola porque ficar fora da escola é ficar fora da vida é ficar sobretudo fora da perspectiva de evoluir na vida fora da perspectiva de participar na sociedade e eu muitas vezes tenho dito que a participação na escola até tem a ver com uma analogia com a pandemia nós precisamos que toda a gente esteja vacinada as questões das vacinas não é só em Portugal as vacinas têm que ser no Brasil têm que ser na Colômbia têm que ser em todo lado a pandemia ensinou-nos que ninguém se salva sozinho porque se alguém não tiver prevenido então essa pessoa poderá ser tóxica para as outras pessoas e é isto que eu diria também em relação à educação nós precisamos de criar sistemas que eduquem todos e agora reparem todos com todos todos com todos porque nós podemos educar todos sem ser com todos em escolas separadas ainda não há muitos anos vocês poderão perguntar aos vossos pais havia escolas para meninos e para meninas separados nós dizíamos como é possível ensinar meninos e meninas na mesma escola é possível não é ou se é possível claro que é mas portanto nós precisamos de educar todos com todos isso é fundamental também para que a diversidade nos ajude na educação é muito interessante que nós às vezes ouvimos dizer que a diversidade é um problema a diversidade não é um problema a diversidade é um recurso a diversidade é uma solução o problema é que nós podemos não saber lidar com a diversidade mas a diversidade é uma solução é um recurso é qualquer coisa que nos ajuda a ir mais longe portanto o segundo desafio seria este educar todos os alunos com todos os alunos e a terceira questão seria o terceiro desafio urgente da educação seria o reforço das políticas públicas isto é nós temos esta ideia que as escolas precisam de estar fortemente apoiadas por políticas públicas e deixem-me dar um exemplo de Portugal eu gostaria gostaria de vos falar mais sobre sobre o que nós fazemos aqui em educação mas não dá tempo mas gostava de vos falar só que no meu país todas as escolas públicas funcionam em tempo integral todas as escolas públicas do pré-escolar até ao médio toda a escola funciona em tempo integral e isso é uma na minha perspectiva é um avanço tremendo porque permite que a escola realize projetos permite que a escola tenha uma possibilidade de dar apoio aos alunos que têm dificuldades permite desenvolver todo um conjunto de atividades que a escola se estivesse a funcionar em tempo parcial não conseguiria fazer e por isto é tão importante nós pensarmos nas políticas públicas na grande escola pública não se esqueçam disto a grande escola pública quando nós muitas pessoas dizem ah, os Estados Unidos têm uma educação muito boa bom agora menos mas sempre tiveram um grande paradigma educacional não se esqueçam que nos Estados Unidos quase 80% da população em 1907 era alfabetizada isto porquê? por causa da grande escola pública americana por causa da grande escola pública apoiada por políticas públicas em que havia transporte para a escola e alimentação na escola uma escola que funcionava em grande parte em tempo integral com professores que trabalhavam numa única escola só nessa escola com professores que tinham um salário digno um salário que lhes permitisse dedicar-se exclusivamente a essa escola muitas vezes nós perguntamos como é que podemos melhorar a educação eu penso que esta questão do reforço das políticas públicas é qualquer coisa óbvia que nem é preciso nós estarmos a fazer um grande esforço para pensar o que é que eu vou fazer melhor para a educação é fácil reforça a escola pública fortaleça a escola pública faça com que a escola pública seja uma escola de alta qualidade isso é sem dúvida uma urgência que nós temos hoje em dia porque no fundo é esta escola em tempo integral é esta escola de qualidade que permite responder à diversidade e que permite responder aos desafios que nós temos hoje passaria agora muito brevemente estão a ver isto é tudo muito telegráfico mas passaria agora muito brevemente para a questão da formação de professores e eu gostava de vos dizer para começar uma coisa fundamental o professor não é descartável na educação isto parece óbvio não é? parece óbvio mas nós estamos sempre a tropeçar em ideias que contrariam isto pessoas que acham que o fundamental é a educação online e que o online resolve tudo e que os professores são aqueles perdoem-me a expressão aqueles chatos que vão criar problemas porque os professores são um elemento central na educação não existe boa educação sem bons professores há uns anos a Unesco dizia num documento nenhum sistema educativo é melhor do que os seus professores portanto nenhum sistema educativo é melhor do que os seus professores e por isso o primeiro ponto é este nós precisamos de professores e de professores que sejam professores competentes para de certa maneira para gerir o currículo o currículo não é para ser papagueado os professores não são papagaios para estarem a dizer o que vem no manual os professores são gestores do currículo são pessoas que têm possibilidade de empregar estratégias diversificadas para a aprendizagem e para a educação são pessoas que são capazes de um apoio personalizado para cada aluno são pessoas que são capazes de motivar os alunos para a aprendizagem são pessoas que de certa maneira são o grande garante dos direitos educacionais dos seus alunos eu gosto de afirmar que os professores são agentes de direitos humanos interessante isto não é? um professor é um agente de direitos humanos se ele não cumprir a sua função se ele cumprir mal a sua função quem é afetado são os seus alunos que não conseguem ver completamente contemplados os seus direitos humanos portanto dito isto eu penso outra vez que há três questões que eu gostaria de realçar como importantes como fundamentais na formação de professores a primeira questão nesta formação é a relação entre teoria e prática só isto dava para nós fazermos uma conferência para conversarmos longamente sobre a relação entre teoria e prática o McLuhan dizia há muitos anos dizia não há nada mais prático do que uma boa teoria não há nada mais prático que uma boa teoria sem dúvida aquelas teorias que não chegam à prática não servem para nada e aquelas práticas que ostensivamente rejeitam a teoria são práticas que também são práticas muito pobres deixem-me contar-vos rapidamente uma história uma vez uma professora eu estava a fazer uma conferência e ela disse na altura olha há pouco falou-se de Vygotsky estava a falar de Vygotsky e ela dizia assim sabe eu não sou uma pessoa que me interesse por teoria eu sou uma pessoa muito prática e ela disse isto e teve impacto o que ela disse ficou tudo e eu disse olha eu tenho muita pena de não assistir a uma aula sua porque se eu assistisse a uma aula sua eu ia lhe dizer quanta teoria há na sua prática isto é quantas coisas você faz que não sabe bem porquê mas que está lá Piaget que está lá Vygotsky que está lá Brunner que está lá Dewey essa gente está toda na sua sala está toda na sua sala e por isso é muito importante nós fazermos esta ligação este embutido entre o que é a teoria e o que é a prática no sentido de na formação dos professores nós conseguirmos fazer esta junção e de certa maneira a pessoa olhar para qualquer coisa prática e dizer ah eu agora entendi o que Piaget queria dizer com o período sensório e o motor ah eu agora entendi o que é que o Vygotsky disse sobre os processos primários e secundários eu imprimi eu entendi porque está aqui está aqui na prática eu vi como é que isso funciona e é isso que a formação de professores tem que fazer esta relação entre teoria e prática a segunda questão muito importante para desenvolver na formação de professores é o que se chama em teoria o isomorfismo isomorfismo quer dizer que nós devemos fazer a formação de professores exatamente nos contextos que os professores vão encontrar na prática isomorfismo iso mesmo morfismo forma a mesma forma quer dizer que nós devemos usar na formação formas em tudo semelhantes àquelas que os professores vão encontrar na sua vida profissional isomorfismo e vocês reparem isto também parece muito óbvio mas nós encontramos cursos de especialização por exemplo de professores no Brasil eu conheço vários em que um professor nunca vê um aluno à frente dele um professor nunca vê um aluno e eu pergunto mas onde é que está o isomorfismo o isomorfismo desse professor é com o livro não é? ele fica igualzinho ao livro mas nós não queremos professores de livros queremos professores de alunos não é? portanto o isomorfismo tem que ser com o aluno e não com o livro e por isso nós precisamos que haja esta indução profissional quer dizer que as pessoas tenham oportunidade de exercer na sua formação situações semelhantes àquelas que elas vão ter na prática e a terceira e última questão de preocupação sobre a formação de professores tem a ver com o realce que tem de ser dado à diversidade outra vez isto dava para nós falarmos uma conferência porquê? porque quando nós analisamos a formação de professores nós somos extremamente normativos se vocês virem nós falamos do currículo para todos falamos do desenvolvimento humano para todos nós falamos como se as pessoas fossem todas iguais e como se houvesse dois tipos de pessoas as pessoas normais e as pessoas que não são normais e isto é um atentado à diversidade nós precisamos de perceber que as pessoas são diferentes e não são menos por serem diferentes não são menos não são menos humanas não são menos válidas por serem diferentes eu penso que a homogeneidade é sem dúvida um grande atentado que nós fazemos na educação procurarmos tornar os nossos alunos homogénios eles entram diferentes na escola mas a escola procura que eles no final saiam todos iguais eu sei que hoje em dia na maior parte dos casos isto não se passa mas nós temos que estar vigilantes porque nós temos que assegurar a diversidade e não andar atrás da impossível da fabulosa fabulosa no sentido de fábula de irreal da irreal homogeneidade para terminar mesmo eu penso que já cheguei ao fim do meu tempo eu já mostrei que eu tenho uma tecnologia bastante evoluída para controlar o meu tempo e está mesmo a chegar ao fim gostava de vos dizer que na formação de professores eu penso que é preciso ter várias preocupações quando eu vejo a formação que o SENAC está a fazer a formação contínua nós chamamos contínua ou em serviço de professores no Brasil chama-se continuada à formação continuada de professores mas eu gostava de vos chamar a atenção para várias várias áreas que tradicionalmente são áreas que os professores precisam e precisam hoje em dia mais do que nunca em primeiro lugar nós precisamos de investir no que se chamava os soft skills quer dizer os soft skills havia os hard skills aquelas competências e depois havia as competências mais leves nós estamos a descobrir que as competências mais leves são as mais importantes é isso que nós estamos a descobrir nós estamos a descobrir que a colaboração a pessoa aprender a colaborar é fundamental a pessoa aprender a comunicar tivemos a professora Bertina que fala que é comunicóloga não é? aprender a comunicar é fundamental a criatividade é fundamental para um professor a aceitação positiva é fundamental para um professor nós precisamos que os cursos ajudem os professores também a se desenvolverem pessoalmente estes soft skills estas competências que eram mais leves mas que ao fim e ao cabo são decisivas precisamos de que os professores aprendam a trabalhar com grupos nós sabemos pouco trabalhar com grupos sabemos pouco trabalhar com grupos precisamos de aprender a trabalhar com projetos precisamos de conhecer melhor os alunos e sobretudo de conhecer como é que eles aprendem melhor precisamos de conhecer os conteúdos que estamos a ensinar sem dúvida e precisamos de conhecer o meio onde nós estamos sem dúvida que o meio onde nós estamos o meio da educação é fundamental para nós podermos ter algum sucesso termino só dizendo que a Unesco na declaração de Incheon uma declaração que foi publicada há três anos atrás dizia que todos os estados deviam ter uma preocupação fundamental com os professores dizendo que os professores são reforçados adequadamente recrutados bem formados profissionalmente qualificados motivados e dispondo de bons recursos e sistemas eficientes e eficazes é isto que nós andamos à procura Galeano o vosso vizinho do Uruguai dizia que a utopia é qualquer coisa que nós vamos perseguindo e é isto que nós queremos para a nossa educação queremos uma educação que seja uma educação de cidadania de qualidade para todos os alunos sobretudo para os alunos que têm mais dificuldades esses são os alunos a quem a educação nunca pode falhar e para isso precisamos de professores que sejam apoiados que sejam dignificados e que possam cumprir esta grande missão de dar o braço aos alunos e os levar mais longe muito obrigado muito obrigado professor tanta coisa tantas informações importantes muito lindo está colocando a questão do próprio Galeano que é sonho para a gente a questão de muitas vezes a gente dá dá um passo se afasta a 10 mas continua a sonhar da complexidade que o senhor traz inclusive essa importância do isomorfismo dessas atividades de formação desse docente em serviço também e junto com o aluno e com o aluno real o senhor traz muito essa a importância não somente de que a gente fala do trabalho com essas competências mas dessa interação não somente entre os pares entre uma estrutura escolar mas dentro dessa própria estrutura pensando naquele sujeito no par dialético desse docente que diretamente é o aluno é o aluno é a comunidade e que realmente essa transformação ela carece a gente trabalhar com essa questão do isomorfismo que muitas vezes a gente acaba aqui deixando talvez como algo que não fosse fundamental e o é extremamente fundamental muito agradecida pela sua fala inicial agora gostaria agora gostaria de passar a palavra para a Bartira obrigada Marcia obrigada professor pela aula realmente cada ponto de destaque eu acho que dava aqui algumas várias mesas redondas por alguns dias muito obrigada mesmo tocou em pontos muito profundos e aí agora eu tenho uma missão né de dialogar um pouquinho com vocês sobre os desafios aprendizados na gestão remota né de uma escola de educação profissional né já que eu estou aqui para falar da minha prática que a minha prática é embasada em muitas teorias às vezes com ciência e muitas vezes não como o próprio professor acabou de dizer né mas como é que aconteceu tudo isso da minha visão da minha vivência da minha vivência com a equipe né de coordenação pedagógica com equipe de docentes então vou trazer também alguns recortes aqui para ficar dentro do tempo viu Marcia qualquer coisa tranquila gente podem seguir a gente avisa acho que a primeira coisa que eu acho importante colocar o primeiro ponto né de trazer nesse nesse desafio aí da gestão remota né falando agora especificamente né no nosso recorte como eu sou diretora de uma escola de educação profissional humanidade do Senac trabalhando com educação de jovens e adultos né dessa importância de um olhar sistêmico para a gente ter uma ação específica consciente intencional e que e que dá o resultado que a gente precisa e como foi desafiador e continua sendo fazer isso no ambiente de trabalho remoto né no ambiente de trabalho entre nós equipes aqui né docentes e não docentes que também tem toda a equipe de bastidores que proporciona todas as condições para que o processo educacional aconteça em todos os seus caminhos e chegue ali até o aluno e como que a gente faz isso no ambiente remoto né nós trabalhando no remoto por meio de uma ruptura que foi drástica né não foi um planejamento não foi uma decisão e o aluno em tudo isso que é a nossa razão de existir é o porquê que a gente está aqui né então só trazendo no plano macro daqui a pouco eu faço um recorte para o micro né que uma coisa quando a gente olha para uma gestão é claro que o planejamento ele existe para ser replanejado quando necessário né mas uma coisa é a gente olhar aí para uma linha de tempo anual a gente faz um planejamento de trabalho um planejamento inclusive de formação docente em serviço no ano né olhando para as diretrizes educacionais mais macro olhando para as necessidades específicas da nossa escola né em que cada um de nós atua outra coisa muito diferente a gente ter que olhar para isso em um mês numa quinzena de repente numa semana né lidando aí com a gestão situacional que a ruptura do remoto e a pandemia nos trouxe né e como fazer isso sem gerar mais ansiedade nas pessoas sem virar nos tarefeiros sem fazer por fazer né porque tem que fazer porque tem que entregar porque tem que fazer aula acontecer considerando a realidade pessoal dos docentes considerando a realidade pessoal dos alunos né a realidade da nossa vida social o acesso ou a falta de acesso recursos equipamentos tecnológicos e aí especialmente né antes de entrar um pouquinho no vínculo considerando os cuidados com a nossa integridade mental a nossa enquanto educadores e aí olhando na relação né escola aluno escola comunidade e ainda com tudo isso precisando manter a coesão e a coerência entre os valores dos princípios educacionais uma ação intencional e cuidadosa aí da equipe de coordenação e da equipe de professores então eu poderia ficar citando inúmeros desafios nesse sentido mas dentro desse contexto mais macro né inclusive em que os desafios e as superações elas eles se entrelaçam né então ali na minha visão numa busca de equilíbrio dinâmico cai para um lado a gente equilibra daqui assim a gente se mantém em movimento vou fazer um recorte aqui na minha fala a partir da minha vivência né como eu já coloquei como diretora de escola de educação profissional reportar aqui também para a formação continuada que é o nosso nossa conversa de hoje nesse processo de ruptura e trazer um pouquinho sobre vínculos e sobre confiança e sobre aquilo que eu enxerguei como mais importante dentro desse processo também preciso fazer o parênteses aqui de um processo individual que eu vivi enquanto pequena parte integrante desse coletivo escolar que eu tive um filho no meio da pandemia né então saí de licença maternidade já estávamos ali desde março saí em maio né estávamos há dois meses e pouquinho com muitas mudanças mudanças repentinas outras nem tanto e de repente eu voltei parece que a escola andou oito anos em oito meses e as coisas se configuraram de uma maneira emergencial urgente como vocês colocam aqui então eu estou colocando também dessa vista do meu ponto né que acompanhei de longe e de perto e voltei no meio desse processo ainda então também acho importante colocar que aqui eu falo também de um espaço muito privilegiado enquanto diretora de uma escola do SENAC em que a gente tem diretrizes educacionais claras e maravilhosas que inclusive contemplam todos os pontos aqui né que o professor Davi colocou em que a gente tem recurso em que a gente tem um ambiente muito favorável e que promove a formação docente continuada e que trabalha com a formação em serviço então eu não posso também deixar de colocar isso porque realmente é a consciência de que estamos num lugar aí privilegiado que nos proporciona uma série de facilidades que a gente sabe que outros colegas educadores de outras modalidades de outras escolas principalmente na educação pública não tem né e aí por esse ambiente esse contexto privilegiado a gente obviamente sofreu essa ruptura claro ali a partir de março de 2020 foi um susto como para todos os educadores mas a gente conseguiu se mobilizar muito rapidamente né enquanto instituição que tem aí 60 unidades de escolares no estado de São Paulo na capital e no interior e aí trazendo para o nosso espaço de ação prático né em cada escola e aí trazendo aqui para o Senac Bauru especificamente também a gente conseguiu se mobilizar rapidamente a partir daquilo que a instituição nos dava enquanto diretrizes porque a gente já vinha sem saber que viveríamos esse momento a gente já vinha se preparando para tal né e aí eu vou trazer alguns exemplos para as pessoas saberem do que que eu estou falando né a gente já tinha premissas para essa atuação docente usando metodologias ativas privilegiando incentivando enquanto métrica qualitativa o aluno como propositor de projetos reais orientados pelos docentes mas o aluno enquanto protagonista aí do seu processo de aprendizagem a gente já tinha um cenário muito favorável e mesmo assim vieram muitos desafios né e aí o que que a gente precisou olhar ao mesmo tempo em que a ruptura acontecia a gente tinha as diretrizes chegando as adaptações que aconteciam a gente precisava olhar para as novas necessidades de formação docente né de uma maneira prática e urgente claro mas o que eu vou focar aqui é a necessidade de um olhar e um cuidado do sutil né do compreender do considerar que o professor assim como nós educadores é acima de tudo né um ser humano e aí tá ali exercendo a sua condição humana em meio ao medo em meio às inseguranças em meio a incertezas né então foi preciso a gente olhar e reforçar muitas vezes que o trabalho né invadiu a nossa casa e não ao contrário né eu trago isso porque muitas pessoas tiveram ali desafios não só tecnológicos mas familiares ergonômicos né e aí a gestão eu e toda a equipe gestora né da coordenação pedagógica a gente tinha um olhar direto para o professor o professor tinha um olhar direto para o aluno com todas essas dificuldades familiares ergonômicas tecnológicas e a gente precisava tomar decisões rápidas né do como fazer da melhor maneira a gente tem lógico documentos maravilhosos a gente tem ações institucionais maravilhosas mas e agora né essa minha sala de aula remota né que não é o EAD que é o remoto que é o síncrono que eu estou ali como é que a gente vira a chave como é que a gente faz essa formação em serviço acontecer de fato e aí acho que cruza muito com o isomorfismo que o professor trouxe porque é ali com o aluno sim né então dessa urgência da gente estar ali se desenvolvendo nas metodologias ativas remotas agora né trazendo um aluno buscando estratégias porque muitos não tinham recursos tecnológicos para acessar mas aí tinha de repente um celular o WhatsApp virou também um espaço educacional uma extensão da sala de aula né a escola deixou de ser esse prédio com essas paredes e passou a ser extensão na casa de todos os docentes então muita coisa acontecendo ao mesmo tempo né e o que que a gente fez o que que a gente olhou o que que a gente cuidou quais foram os olhares e os cuidados né dessa gestão educacional nesse desafio todo aí que eu trago que a base de qualquer relação seja ela relação de aprendizado seja ela qualquer relação social que a gente tenha na minha visão e daquilo que eu trago enquanto vivência é o vínculo e é o afeto né como que eu me afeto como eu afeto o outro como é que eu me permito ser afetado também pelo outro né porque pra gente oferecer o nosso melhor e pra gente se abrir ao novo seja enfrentar um desafio seja aprender uma coisa nova eu preciso me sentir conectado eu preciso sentir confiança nas pessoas eu preciso sentir confiança no processo eu preciso estar aberto a construção que parte a partir da inteligência coletiva quando eu tô ali aprendendo com os colegas quando eu tô ali aprendendo com os alunos né e como é que eu faço pra manter ou pra fortalecer essa conexão esse vínculo e essa confiança num espaço remoto né de repente é iniciar ali inclusive iniciando turmas novas né como é que eu faço pra manter isso no remoto então vou trazer alguns pontos aqui que pra mim foram fundamentais e continuam sendo fundamentais né o primeiro ponto é a transparência né da gestão com os professores com os alunos inclusive porque também foi muito importante e é muito importante manter lógico que quem tá ali no dia a dia com os alunos são os professores mas como é que a gente não perde né a gestão pra falar olha estamos aqui a gente tá cuidando de tudo a gente tá fazendo o nosso melhor como é que a gente não perde isso com os alunos então a transparência pra mim é um ponto fundamental até porque quando a gente lida com transparência numa situação dessa que a gente viveu a gente tá falando que a incerteza é pra todos né olha a gente não sabe o que vai fazer agora mas a gente tá olhando pra isso a gente vai pensar junto como é que a gente pode resolver né e aí acionar como eu já disse agora há pouco a inteligência coletiva com os recursos que a gente tem disponível com as informações que a gente tem disponível um outro ponto o professor também colocou reforço aqui a comunicação de mão dupla fluida intensa contínua como é que eu faço tá eu tô colocando tô trazendo orientações mas tá atendendo a necessidade dos meus docentes dos meus alunos como é que eu mantenho esse canal muito aberto pra gente ir se adequando né formando esse cenário da maneira mais adequada pra todo mundo que tá envolvido no processo educacional né e o outro ponto que eu coloco também são os combinados claros né que tem a ver com a transparência e com a comunicação pra mim esses três pontos são os pilares pra que a gente consiga trabalhar com confiança tem um ator da psicologia social que é o Lebox é um ator austríaco que eu gosto muito ele fala da tríade e da confiança como é que eu desenvolvo a confiança nas pessoas né um dos pilares é a capacidade de entrega nossa capacidade técnica mesmo olha eu sei que você consegue fazer que você vai fazer então pra mim isso tá muito tranquilo o outro ponto é o compromisso que é o prometer com o outro algo para o futuro né e aí a gente vai depositando uma moedinha ali no cofrinho também da confiança toda vez que eu prometo e que eu cumpro que a outra pessoa promete e cumpre que a gente faz esse acordo coletivo e o outro também que é o mais sutil é a intenção e aí é porque se a gente não conversa se a gente não se comunica se a gente não manter esse canal aberto a intenção ela se perde eu não sei se o outro tá integralmente ali comigo o outro não sabe se eu tô integralmente ali com ele então esses três pontos também pra formar essa atividade da confiança são fundamentais daquilo que eu vivi né e aí também partindo né pra minha fala final olhar pra equipe de coordenação pedagógica a partir daquilo que nós devemos e queremos ser enquanto exemplos pros nossos professores atuarem com os alunos né quando a gente tá num ambiente remoto como é que a gente tá fortalecendo o vínculo a gente abre a câmera a gente dinamiza os encontros a gente proporciona isso que eu acabei de falar dessa comunicação de mão dupla ou a gente abre pra dar ali algumas informações também dando o exemplo inconsciente de que né o professor deveria fazer isso em sala de aula né a gente tá usando as metodologias ativas e remotas que os docentes dão informação e serviço a gente tá inovando nessas estratégias né como escola de formação profissional foi tá sendo fundamental debater e aprender sobre as mudanças intensas que a gente tá vendo no mundo do trabalho vendo e vivendo porque nós também somos o mundo do trabalho né e as soft skills como o professor disse é o que hoje a gente vê de maior necessidade inclusive tem pesquisas apontando de contratação e demissão das empresas principalmente agora em época de pandemia considerando as soft skills né então quando a gente fala de formação cidadã a gente também tá falando sobre isso a gente traz isso nas nossas marcas formativas a gente traz isso no processo de formação docente a gente precisa ser exemplo enquanto gestão pra que isso aconteça no cotidiano da unidade não numa reunião e não numa conversa e não num treinamento e não numa capacitação né e aí pra finalizar olhando pro vínculo né e pra confiança como pilares fundamentais nesse cenário todo tem sido uma jornada muito rica né a gente se permitir esse fazer educacional que acolhe que afeta e que ao mesmo tempo desafia né além de promover esses encontros e essas formações que buscam sustentar uma educação acima de tudo humana agora num novo cenário né com demandas ainda mais emergencial mais acima de tudo que a gente consiga continuar a nossa prática pra que ela seja uma educação humana e humanizada então eu vou finalizando por aqui muito obrigada Bartira também é o que a gente fala colocações né diante de um de uma observação de uma gestora mas que em tudo se traduz né na questão da relação no que é combinado na junção do que a gente você trouxe aí dessa tríade de confiança que cabe não somente num espaço de gestão mas em qualquer contexto a capacidade técnica o compromisso a intencionalidade das ações a importância dessa comunicação de mão dupla e sempre aberta né de realmente a gente está buscando trabalhar com a soft skills no sentido que o relacionamento né o desenvolvimento da criatividade mesmo em contextos que a gente fala não somente incertos mas agora vivenciando principalmente a questão de formatos né que vivenciaremos acho que por um bom período aí desses formatos também mistos né de que acabam que se hibridizando né que hibridizam relações mas que cuja a intencionalidade tem que estar sempre tendo como parâmetro como referência a questão do ser humano né pra que realmente ela seja pra todos pra que seja realmente assegurado esse exercício de cidadania e esse direito de todos à educação que ela não seja apenas pra algum e diante né dessas considerações muito ricas tanto do professor Davi como da Bartira eu gostaria agora de chamar a Ana pra falar um pouquinho o que que tem sido feito Ana pelo SENAC né levando em consideração também né essa mudança que nós tivemos do dia pra noite e quanta coisa aí que foi construída durante esse período aqui de quase dois anos já pronto eu dessa vez escapei indo fora vamos lá acho que antes de entrar nessa discussão mais focada com remoto eu acho acho que é legal fazer um resgate considerando um pouco essa coisa do contexto né dos contornos urgentes e emergentes pra gente poder chegar lá porque acho que a gente ao falar do SENAC a gente fala de uma instituição de educação profissional né que tá aí na confluência entre esses dois direitos fundamentais que é a educação e o trabalho e acho que traz uma configuração talvez um pouco diferente inclusive pros desafios que os professores tem né então acho que a gente né o professor já citou acho que não precisa tanto explorar mas a gente tá num mundo que é complexo que muda muito rápido né que é instável a pandemia acho que escancarou isso né e talvez tenha acelerado uma série de transformações que esse contexto de mundo de alguma forma já se apresentava né intensificou deixou mais acelerado ainda e isso tem gerado muita transformação no campo do trabalho que é o campo onde a gente atua né assim a gente forma para o trabalho é uma educação de jovens e adultos voltadas para o trabalho então o trabalho tem que ser também inclusive um valor dessa formação profissional que a gente faz com os professores né o desenvolvimento da educação continuada junto a eles nesse contexto de mundo de transformação tão intensa e acelerada o mundo do trabalho vai na mesma né assim como a escola como o professor citou né também se transforma e a gente tá hoje né tendo muito essa discussão né do que tá acontecendo com os postos de trabalho postos que desaparecem por conta da automação postos que são intensamente modificados em função da automação e postos que surgem né com a própria automação eu localizaria a ação docente né todo mundo quando a gente vê esses relatórios de postos que vão desaparecer professor não tá geralmente o professor se mantém ou até aumenta como importância porque educação tem um papel que se fortalece nesse contexto de tanta mudança mas com certeza é um trabalho que tá sendo impactado né com certeza é um trabalho que vai ser transformado em função desse dessa intensidade de tecnologia que passa a fazer parte da nossa da nossa atuação né enfim e assim junto com com essa mudança do mundo do trabalho começa a se dizer então quais são essas habilidades quais são essas questões que são mais importantes da gente olhar aí pra pra questão da formação e a educação passa a figurar aí como fundamental e necessitando acontecer ao longo da vida né seja porque as tecnologias e o mundo mudam muito rápido seja porque tem áreas que surgem áreas que desaparecem e eu preciso garantir que essas pessoas transitem também por esses diferentes cenários né e aí eu acho que isso faz relação direta com o que o professor citou como as duas primeiras urgências né de que escola não é só informação e de que a gente precisa rever o modelo de aprendizagem né eu falei é também aí dá pra fazer a conexão também com o que ele chamou de soft skills porque o que a gente percebe né nessas listas que cada hora é de um jeito mas que tem algumas coisas que são essencialmente presentes permanecem o que a gente precisa hoje é que as pessoas sejam capazes de resolver problemas que consigam se comunicar e trabalhar em conjunto né que consigam ser criativas e propor soluções que não estão imediatamente dadas e porque a informação de algum jeito está disponível né com a tecnologia com a internet né com essa disponibilidade de conhecimento que está aí a gente precisa aprender a pesquisar a informação a gente busca né tá lá disponível então acho que isso faz relação direta aí com as urgências né da escola que a gente tem claro que isso também tem impacto na educação profissional né a gente tem aí um recorte um pouquinho diferente mas também as ocupações mudam né os contextos de trabalho mudam então o nosso desafio como instituição de educação profissional também é garantir ou dar recursos e condições né encher aí uma malinha de recursos para os alunos para que eles naveguem nessa complexidade né a gente não vai ter mais um mundo onde os postos de trabalho estão tão pré-definidos como estavam antes né que tem a lá descrição toda certinha né com todas as ações e funções que uma pessoa tem a gente tá num contexto onde as pessoas inventam o seu próprio trabalho né vão ter que inventar o seu próprio trabalho e eu fico pensando que talvez esse é um desafio dos professores também né nesse contexto tão mutável incerto né e acelerado tem novos papéis que os docentes passam a precisar ter né então ele deixa de ser um reprodutor de informação tá mas que papel ele atua então é o mediador de aprendizagem é alguém que desafia é alguém que orienta projetos é alguém que de algum momento em algum momento faz de fato uma sistematização de conhecimento porque consegue fazer uma boa curadoria disso então faz curadoria de recursos enfim a gente consegue ver tem aí uma diversidade de papéis que a gente precisa olhar de um modo mais intencional não é que eles não tivessem talvez antes né mas intencionalmente nesse novo contexto talvez eles assumam uma nova configuração lembrando também que o professor faz parte desse cenário então as tais da soft skills como foi sinalizado assim como ele precisa garantir que os alunos desenvolver os alunos nela porque isso é fundamental no mundo do trabalho de forma geral ele próprio precisa desenvolver então a questão o isomorfismo acho que fica ainda reforçada por essa por essa questão também muito rapidamente passando aí por um contorno um contexto emergente urgente acho que tem de fato várias urgências colocadas aí eu acho que a gente poderia ficar muito tempo discutindo cada uma delas e os desdobramentos começo agora a fazer um recorte para como o Senac que vem atuando nesse contexto acho que não só da pandemia do remoto mas de forma geral como a gente vem já há alguns anos preocupado em atuar então considerando o modelo pedagógico que já há alguns anos olha para o modelo de competências que valoriza as metodologias ativas que tenta colocar o aluno como protagonista do seu processo de aprendizagem então já muito atual com esses discursos e discussões que estão muito presentes agora que se reavivam e se ressignificam em função do contexto mas era um modelo que já vinha com essas premissas e claro com todos os desafios que também tornar isso real e presente nas salas de aulas tem porque tem todo um processo de desenvolvimento e se a gente olhar de volta para o isomorfismo a gente sabe que esses professores não aprenderam desse jeito a sua própria formação se deu de um jeito mais tradicional tem toda uma mudança necessária de mentalidade mesmo e de como se compreende a educação e com um desafio ainda maior de que não necessariamente os nossos professores no SENAC são professores de formação eles muitas vezes são profissionais que viram professores então tem também um desafio a mais mas já há alguns anos para além desses modelos como eu sinalizei a instituição começou a se mobilizar diante desse cenário de tanta transformação no mundo antes mesmo da pandemia a discutir esses novos modelos que são necessários considerando esse contexto e convidou a instituição inteira a conversar sobre isso e acho que isso foi por meio de vários projetos então tem projetos que olham mais para a sala de aula e mobilizam os projetos reais tem projetos que se põem a olhar para o futuro e que futuro a gente deseja e como a gente chega lá enfim então são vários movimentos institucionais que eu acho que foram mobilizando e criando um repertório um estofo de discussão que foram muito úteis nesse momento de pandemia isso aí se a gente cita Paulo Freire dizendo que o educador se faz educador na prática e na reflexão sobre a prática ter promovido essas conversas e entender que isso também é prática docente esse processo de desenvolvimento já estava acontecendo então tem aí uma questão de criar esses espaços de práticas que vão para além da sala de aula mas que são de discussão de currículo que são de discussão de modelo e que ao fazer essas participações e poder refletir sobre a ação que ele faz depois na sala de aula isso fica também como um processo formativo na ação um processo em serviço como a gente foi sinalizando e acho que vale destacar que qualquer modelo qualquer proposta numa ação educacional ela se concretiza efetivamente com o professor na sala de aula então ele é um ator fundamental nesse processo claro que na relação com o seu aluno e com o grupo de alunos então a gente precisa olhar em qualquer processo de transformação ou de formação para esse conjunto para essas articulações essas relações que se estabelecem é ali que a coisa acontece então ter o espaço e a consideração de que a ação docente ela por si só é transformadora se eu tenho essa perspectiva de que a prática a reflexão sobre a prática é que faz o educador e considerar que a prática desse educador também é discutir o currículo também é discutir o modelo também é discutir as práticas pedagógicas que fazem mais sentido e tudo mais olhando agora para ações mais voltadas efetivamente para a formação e eu acho que a gente nesse contexto não dá para dizer então a gente tem tal programa ou tal conjunto de cursos não é assim que a coisa funciona a gente poderia quase que agregar uma série de ações institucionais que eu vou tentar pincelar aqui algumas delas quase que num grande programa de qualificação e de inovação educacional a gente poderia pendurar como um grande guarda-chul onde a gente poderia pendurar uma série de questões que passam inclusive pelas reuniões específicas que acontecem nas escolas pela prática que o docente tem na sala de aula pelos projetos específicos que se propõem algum desafio a discutir algum ponto enfim então aí como pessoa responsável pelas diretrizes educacionais no SENAC um pouco pautando a questão da formação e articulando diversos atores até fazendo alguma relação com os outros temas dos fóruns dos outros dias a gente necessariamente tem ações que são institucionais e a gente do ponto de vista da administração institucional a gente propõe então seja a escrita de referências projetos orientações construções que a gente disponibiliza construções coletivas que a gente faz cursos que se estruturam e aí tem especialistas que podem vir fazer uma fala ou ainda cursos que ficam no próprio como educação corporativa disponíveis para os professores fazerem os cursos ou os vários atores educacionais então tenho esse nível que é institucional e daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre eles eu tenho um nível que é de escola então são as ações que acontecem no âmbito escolar a Batira trouxe algumas delas e salientou a importância da coordenação educacional que tem nas escolas para um pouco junto com a gestão orquestral esse movimento mas tem também o que acontece na sala de aula já que eu considero que a prática a reflexão sobre a prática também é formativa então eu tenho ações e preciso considerar que as ações nesses três níveis constituem esse grande programa não seriamente o que a gente chama de formação de professores de estrito senso como um conjunto de cursos que faz dessa formação essa formação é mais ampla e aí talvez o que a pandemia tenha acelerado e aí pegando um pouco a provocação que a Márcia fez quando chamou minha fala o que a gente entendeu nesse momento é de que estava todo mundo aprendendo a gente estava num contexto em que apesar de alguns sinais estarem disponíveis tinha tecnologia sendo cada vez mais sendo considerada como importante para o processo formativo tinha a questão da incerteza muito claramente já colocada tinha a transformação acelerada do mundo do trabalho já como um pano de fundo mas a gente teve uma ruptura como disse a partir e nessa ruptura a gente falou bom a gente precisa garantir alguma segurança para essa atuação preservar a ação educacional que era uma premissa e as pessoas e garantir que a aprendizagem possa continuar acontecendo num contexto de educação profissional que muitas vezes demanda espaços específicos que é um laboratório uma máquina um processo que precisa ser acompanhado mais de perto e tudo mais então também tínhamos esse desafio e o que a gente foi construindo ao longo desse tempo e aí acho que vou acabar vou abordar os três níveis a gente rapidamente tentou organizar diretrizes e algumas referências que desdobravam das que a gente já tinha do nosso modelo mas que consideravam esse contexto então o que era possível fazer em termos de plataformas de recursos de aplicativos que podiam dar suporte para essa ação remota e que também davam orientações até de como conduzir esse processo pode ou não pode fazer remoto dá ou não dá falta enfim coisas até da gestão acadêmica mesmo da gestão mais escolar mas a gente fez isso em alguns momentos precisamos fazer de uma forma mais institucional mesmo em outros a gente usou de um diálogo com as escolas para produzir junto e isso também é formativo resgatando que a prática é função essencial institucionalmente a gente também propôs e acho que é claro que em várias instâncias da própria instituição um movimento contínuo de conversa e de reflexão sobre o momento e de tematizar discussões com desafios que estavam aparecendo então se a gente já trabalhava com projetos reais vamos então discutir um dia como o projeto pode acontecer remotamente e aí a gente chega à conclusão de que foi até assim claro com todas as dificuldades o processo deveria ser o mesmo mas a gente tem ainda um ganho do aluno poder produzir algo um desafio ter um desafio e resolver esse desafio em grupo e online que o trabalho demanda hoje em dia então do ponto de vista da educação profissional ele não estava previsto mas ele ainda aprendeu talvez competências digitais de colaboração de cocriação de colaboração que ele não teria tido se não tivéssemos ido para o modelo remoto mas foram construções que a gente foi fazendo nessa discussão às vezes era avaliação avaliação foi um outro tema como a gente planeja como a gente de fato garante que a metodologia seja ativa e a gente não caia na armadilha de uma exposição de um monólogo na frente do computador enfim então foram alguns temas é um pouco para ilustrar e a gente fez essas conversas a gente fazia no âmbito da coordenação educacional das escolas e de alguma maneira depois disponibilizava as referências que nasciam ou provocavam essas discussões para que isso pudesse ser levado também para uma discussão nas escolas e aí que esse mesmo movimento pudesse acontecer localmente e apropriado pelas equipes e aí pelo corpo de docentes que pudessem conversar entre si aprender entre si compartilhar práticas o que funcionou o que não funcionou enfim era quase como um disparo como um estímulo para que essas conversas pudessem acontecer localmente e aí com base nas ações efetivas que estavam acontecendo nas escolas que a gente pudesse ir trabalhando esse novo contexto e é um modelo que enfim foi facilitado pela pandemia porque a própria comunicação que antes a gente fazia menos via computador isso ficou como default então a gente agora faz reunião virtual como não fazia antes antes era difícil a gente achava que perdia muito enfim agora a gente se acostumou a pandemia trouxe isso também o que numa rede de 60 escolas facilita que a gente tenha encontros mais frequentes e aí a criação de uma rede de confiança de um espaço de conversa do ponto de vista institucional foi fundamental e eu acho que isso fortalece o sentimento de grupo da própria coordenação educacional para fazer esse mesmo movimento e criar a mesma rede de conversa com o corpo de docentes e de funcionários também administrativos ou de bastidores que estão nas escolas então é um pouco do pensamento que a gente tem claro que junto com isso trabalhamos a criação ou reconfiguração de alguns programas que já existiam como cursos para poder também viabilizar porque às vezes tem informações que precisam ser sistematizadas e serem trabalhadas dessa maneira e ao mesmo tempo continuando com discussões e convites para essa continuidade de transformação de construindo o futuro que a gente quer porque na linha do Galeano essa utopia está lá mas ela também vai mais distante a gente pode ir querendo mais ela não está estática eu acho que como a gente vai vivendo no contexto de tanta transformação a gente também vai enriquecendo essa visão vai tornando ela mais desafiadora e nos fazendo andar mais rápido buscando mais recursos e mais gente junto e considerando que o próprio processo de construir esse caminhar já é transformador e formador e refletir sobre esse próprio processo mais ainda e voltando na visão de que a prática e a reflexão sobre a prática são essenciais essenciais para a formação do professor acho que finalizo aqui acho que temos espaço de conversar e a gente continua nossa reflexão muito obrigada Ana excelentes colocações também que até novamente colocando o Galeano no sentido que a gente foi se constituindo nesse caminho como um coletivo um coletivo que sem uma provisão temporal mas que tivemos inúmeras frentes a frente institucional no âmbito local junto também o que a gente fala com a coordenação educacional dentro da sala de aula ou seja tudo isso foi sendo construído gestado planejado com muita intencionalidade mas também não fica não houve aquele movimento como a gente sabe que em alguns lugares aconteceu de vamos esperar quem sabe isso seja breve para a gente retornar foi com certeza um momento de muito aprendizado coletivo e mais do que isso foi um momento que a gente vivencia sim que a gente fala de um isolamento físico mas pelo contrário social que dentro de uma instituição tão grande com quase 10 mil funcionários a utilização das diferentes tecnologias das diferentes plataformas ela acabou que aproximando reduzindo distâncias tanto que é possível hoje a gente está aqui num bate-papo com uma pessoa que está a 8 mil quilômetros de distância e estamos discutindo o mesmo assunto diante de diferentes olhares a gente está recebendo aqui inúmeros elogios pelo nosso chat da importância da gente estar colocando questões sobre em relação ao isomorfismo a importância das políticas públicas da inclusão de todos do enfoque do professor e dos gestores aqui também como essenciais assim como dessa formação continuada dessa importância de trabalharmos com as questões relacionadas aos direitos humanos a sensibilidade do professor da vi de estar se referindo aí também aos docentes dessa forma a Tânia a Simona mencionando também a importância dessa ressignificância da escola de a gente estar assumindo essa ressignificância da escola o Ettore que traz também que sempre quando a gente acaba aplicando um modelo homogêneo de educação o resultado ele sempre será insatisfatório né e quanto mais próximo da homogeneidade a gente está mais longe da inclusão e diante disso professor Ana e Bartira eu queria que se o professor pudesse falar um pouquinho agora também né pra gente estar fomentando um pouco mais em relação até puxando um gancho aqui com a pergunta da Jane Deji que essa pandemia ela trouxe uma perda irreparável na educação né e que a gente tem que buscar amenizar um pouco esses impactos e um dos grandes impactos que a gente vê né é nessa inclusão para todos seja ela uma inclusão que a gente fala dos aspectos relacionados à tecnologia ou para aquele aluno que muitas vezes já diante de uma situação que a gente fala de compartilhamento em sala de aula já apresentava alguma dificuldade como que se estabelece o pró-inclusão em Portugal professor conte-nos um pouquinho como que isso é feito em relação à educação inclusiva para a gente ampliar um pouquinho aqui o nosso debate também com a Ana e com a Bartira Muito bem muito obrigado deixem-me dizer que eu gostei imenso das intervenções e acho que acho que nós tivemos não combinamos nada mas parece que tínhamos combinado não é acho que está acho que estamos muito confluentes e não sei quem dizia isso mas havia um filósofo que dizia que tudo o que sobe converge eu acho que nós subimos e convergimos acho que foi gostei muito da intervenção da Bertina e da Ana muito sobre a sua sobre a sua questão Portugal tem sido referenciado como um dos países digamos líderes mundial ao nível da inclusão 99% dos alunos com condições de deficiência são educados em escolas regulares em Portugal 99 quero dizer que praticamente todos os alunos são educados em escolas regulares e destas escolas regulares quase 90% são escolas públicas e isto parte do princípio que as nossas escolas todas as nossas escolas são escolas de inclusão não há escolas de inclusão e escolas de não inclusão todas as escolas são de inclusão da mesma maneira que todos os professores são de inclusão não é nós quando falamos dos professores de educação especial o que nós queremos dizer é que são professores que ajudam os professores de inclusão porque todos os professores são de inclusão não é portanto não é não posso dizer que é que ele é de inclusão ou não é de inclusão portanto em Portugal nós temos essa não estou a dizer que isto é um paraíso de maneira nenhuma temos as nossas dificuldades e grandes mas isso era realmente para falar um dia só sobre isso temos dificuldades mas Portugal deu passos muito grandes em termos da legislação e em termos de organização das escolas em todas as escolas existem professores de educação especial portanto professores que sustentam que apoiam os alunos com dificuldades existem centros de recursos para a inclusão nós convertemos o que se chamaria no Brasil as APAES ou convertemos em centros de recursos para a inclusão isto é essas instituições não acabaram essas instituições continuam mas em lugar de trabalharem com os alunos na instituição vão apoiar esses alunos na escola regular eu sei que existe muito no Brasil a questão do contraturno em que o aluno vai à APAE mas eu penso que isso o modelo talvez melhor é que a APAE venha à escola para dizer muito claramente que o lugar de educação é a escola porque senão dá a ideia que o aluno no contraturno vai para a escola onde ele devia estar não a escola onde o aluno com dificuldades deve estar é na escola regular e a APAE tem que vir à escola dar o apoio a esse aluno portanto o nosso sistema de educação inclusiva é um sistema que obviamente também tem estado muito baseado em uma flexibilidade do currículo numa diferenciação do currículo quer dizer nós não temos metas curriculares mas temos aprendizagens essenciais nós temos um modelo de aprendizagens essenciais e essas aprendizagens essenciais é que são a base do currículo e não metas curriculares isto também foi uma mudança que foi feita mas talvez para resumir um pouco o que eu queria dizer é que cada vez que nós criamos nichos fora do que é a nossa vida do que é a nossa comunidade nós estamos são nichos que mais cedo ou mais tarde se tornam segregação portanto o que nós temos que apostar é nesta questão que eu penso que a Ana abordou um pouco que era esta ideia de uma um currículo universal um desenho universal da sociedade para todos quer dizer em que todas as pessoas têm um lugar sem ser preciso estar a colocar uma parte diferenciada para elas aquele exemplo que se dá porque é que nós temos escadas e a seguir temos uma rampa não é? porque é que a rampa não é para toda a gente? porque é que nós não construímos um acesso que dê para toda a gente? e nós temos sempre que primeiro fazer a escada e depois ir fazer uma rampa é bom fazer a rampa é melhor do que não fazer rampa nenhuma mas porque é que nós não pensamos que o acesso tem que ser para toda a gente? como o currículo tem que ser para toda a gente? e só para terminar isso parte daquela questão que nós estávamos a falar aqui que é da necessidade de nós respeitarmos as diferenças das pessoas e aqui eu conto muitas vezes a história de uma amiga minha que comprou uma escada para casa ela tinha uma escada velha mas comprou uma escada nova e passado algum tempo eu fui a casa dela e ela tinha as duas escadas lá dentro e eu dizia mas espera aí tu compraste uma escada nova porque é que tu mantens a escada velha? e eu penso que isto se passa muito com a formação nós queremos coisas novas mas não queremos largar as velhas e isso é impossível porque não há possibilidade nem de compatibilizar nem capacidade de armazenar tudo o que é antigo e tudo o que é novo nós temos que fazer opções temos que fazer opções e quando a Bertina e a Ana falaram sobre a questão dos soft skills é muito importante isso se nós aceitarmos os soft skills automaticamente nós estamos a receitar outras coisas não vamos manter as duas escadas em casa ou optamos uma ou optamos por outra e isso é preciso obviamente é preciso orientação política é preciso coragem é preciso cooperação é preciso suporte e é preciso sobretudo que haja este movimento que é um movimento social por exemplo em que as famílias têm que estar implicadas as famílias têm que estar implicadas as famílias são muitas vezes conservadoras em relação à inovação da escola porque os pais dizem no meu tempo não era assim eu não fui educado assim pois não porque o seu tempo já passou está lá atrás agora o tempo é outro é outro e portanto o que era mentira no seu tempo é verdade agora e portanto nós temos que pensar temos que pensar também que tudo isto é um grande movimento social para substituir a escada velha por uma escada nova talvez seja isso perfeita abordagem é realmente às vezes a gente tenta caminhar com duas coisas e a gente acaba caindo num vazio porque a gente não chega em lugar nenhum né ora para um lado ora para o outro né a gente tem que ter essa apropriação não é desconsiderar não é desconsiderar o que foi vivenciado mas né dentro de um contexto é muito importante fazer escolhas e quais são as nossas escolhas Bartir e Ana posso fazer um complemento em relação a essa analogia claro que o professor trouxe em relação a escada o receio também acho que a gente tem um papel muito grande nesse desafio dessa retomada gradual que cada vez está se intensificando a retomada que eu digo das atividades presenciais né o próprio subtítulo ali do evento né da nossa mesa de hoje na verdade dizia deixa eu até pegar aqui ó para ler exatamente como estava colocando né com a compreensão da cultura digital como parte da linguagem contemporânea então também o inverso também é verdadeiro né às vezes a gente está ali num processo né a gente vem no processo está num processo de aprendizado de superação processo de resiliência né de lutar aí até com crenças limitantes né visão ultrapassada porque a gente a gente foi educado né numa numa visão educacional diferente do que a gente sabe que é necessário hoje então pra mim assim é sempre uma luta interna constante por isso que trabalhar sobre isso né dialogar sobre isso e construir isso coletivamente acho que nos empodera individualmente e nos fortalece também enquanto coletivo mas também acho que esse cuidado que a gente precisa ter já estamos retornando gradualmente até porque quando a gente fala em educação profissional a gente está falando muito aqui no Senac a gente tem muitos cursos práticos que existem laboratórios né que demandam mesmo de uma presença né além da nossa presencialidade que a gente fala tanto ali nas aulas remotas mas demanda uma presença mas e como a gente cuida enquanto escola independente de modalidade né independente de nível de ensino pra continuar com a promoção a palavra cultura a palavra cultura vem de cultivar como é que a gente cultiva esse digital como parte integrante da linguagem contemporânea e como parte do processo de aprendizagem dos educadores e dos alunos né me vem um receio às vezes de escutar né até algumas lives que eu já ouvi e educadores debatendo esse receio mesmo de como cuidar pra gente ai voltou tudo ao normal que não vai existir mais como era antes nem deve existir mais como era antes e a gente querer se livrar da escada nova e ficar só com a escada velha sabe então acho que esse é um ponto de atenção que constantemente me vem à mente acho que a gente até tem uma escolha institucional mas essa escolha ela precisa necessariamente ser composta das escolhas de todos né porque senão as escadas vão inclusive ter uma guerra das escadas mas o que eu fico pensando é acho que a gente tem escolhas já bastante alinhadas com as necessidades e demandas desse tempo né quando a gente olha para as competências quando a gente olha para as marcas formativas e para a atualização delas que está em caminho para a gente poder de fato considerar o que a gente tem chamado das competências transversais ou soft skills enfim né para não usar necessariamente termos em inglês e acho que a gente já tem né assim dos alunos aprenderem para projetos eu acho que o desafio que a gente tem é de fato assumir essas escolhas e largar as escadas porque eu acho que a gente assume acho que a gente assume a gente compra escada nova eu acho que não tem ninguém que não queira escada nova mas a gente de fato pode deixar ela mais escondidinha ou na sala ou na cozinha depois a gente deixa mas a antiga ela está junto eu acho que o que a gente precisa como 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 caminho né eu acho que não só do Senac mas mas no campo da educação mesmo né se lançar usar de fato a escada nova né assim é de fato conseguir pensar de uma nova maneira e aí eu arriscaria dizer que eu não sei se a cultura digital é parte da linguagem contemporânea ela é a própria linguagem contemporânea então e isso muda tudo porque se ela é parte eu continuo tendo a escada velha né e se eu falo que ela é eu talvez já assumo a escada nova enfim então da gente assumir que às vezes a gente vai ficar sem saber o que fazer porque é novo né e nesse novo assim que é essa mudança de mentalidade que o professor cita de que não adianta por a escada e a rampa quer dizer adianta mas isso não muda a lógica que está por trás do que está sendo colocado né então acho que a gente tem um desafio de se comprometer cada vez mais com as novas lógicas com as novas demandas com os novos modelos com as novas práticas que a gente foi desenvolvendo não é que a gente não tem ou que a gente não conhece né mas a gente ir assumindo o risco de experimentar é o que a gente todo mundo fala hoje né a gente a gente quer uma segurança de que vai dar tudo certo e tudo está controlado num contexto incerto a gente não vai conseguir então é a gente conseguir se lançar ao risco né e experimentar coisas talvez algo funcione mais algo funcione menos mas ficar agarrado no antigo tampouco vai resolver não é menos arriscado né talvez o prejuízo seja menor seja até maior enfim então acho que era um pouco o que eu pensei aí a partir das escolhas porque eu acho que para além do escolha é o compromisso com a ação né com de fato abrir mão de um modo de pensar que é bastante nosso de segurança total né ou de controle de tudo e eu acho que isso é do novo tempo também né eu acho que faz parte desse novo contexto não tem segurança a incerteza está aí né assim a gente busca garantir o que é possível né mas criar um espaço de contexto para experimentar e aprender com a experiência né não é o que a gente fala para os alunos que na avaliação a gente valoriza o erro como possibilidade de aprendizagem né não valoriza né mas usa o erro como 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 né um espaço para aprender né e eu estava vendo isso me preocupa assim eu recentemente estava vendo algumas pessoas falando que talvez a educação tenha perdido ou perca agora nesse processo de retorno ao presencial a chance de de fato dar uma virada que podia ser mais intensa né porque a gente também vê muita gente com muita vontade de voltar para o presencial e eu tenho dúvidas do quanto a gente vai levar a escada nova ou a escada velha né para quando a gente retorna para uma convivência mais semelhante ao que a gente tinha antes né então fica aí como provocação e eu acho que aí a gente convoca a escolha de cada um né assim e de lidando com os medos que ninguém está também super tranquilo né na lagoa assim acho que lidar com os nossos medos de arriscar e fazer diferente a vontade professor estou estou tão de acordo como disse a Ana agora muito de acordo essa questão da segurança é uma questão que é endémica na educação não é e de certa maneira tem a ver com 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 a missão mais tradicional da educação que era dar segurança que era o conteúdo era saber que as pessoas são diferentes mas a educação as torna mais parecidas a educação homogeneiza as mais e isso é uma segurança e portanto nós ficamos sempre com esta questão com esse problema da segurança pode estar errado mas é seguro e realmente nós temos que investir em alavancas que nos segurem para a insegurança porque nós vivemos em insegurança não é eu tomo outra vez há pouco houve uma pessoa que me perguntou o nome do livro é leçon d'un siècle de vie o livro ainda não está em português penso eu ou o livro em francês é lições de um século de vida e é o que diz o Edgar Morin é exatamente isso é que nós vivemos numa sociedade complexa insegura e imprevisível quais são as alavancas que nos podem ajudar a lutar contra isso eu penso que uma fundamental é colaboração con labore a ação do latino é con labore a ação a ação de trabalhar em conjunto nós aprendermos a trabalhar em conjunto isso é uma segurança que nós temos em relação a esta instabilidade que é pode ser é muito difícil mas pelo menos nós estamos de acordo pode ser que não esteja certo mas eu estou certo que é o melhor que nós podemos pensar neste momento e nós temos que ter confiança nisto sobretudo se nós soubermos que nós não estamos à procura não estamos à procura de fazer tudo certo mas estamos também muito dispostos a aprender com os erros não é? isso foi qualquer coisa também que nos que a psicologia nos ensinou muito não é? que é de como é que uma atitude reflexiva em relação aos erros nos faz vencer esses erros não quer dizer ficarmos perfeitos isso não a palavra perfeito não faz parte deste dicionário não entrando no dicionário mas uma das questões que nos pode ajudar para essa insegurança é a colaboração e outra questão que nos pode ajudar para esta insegurança é termos boas lideranças eu acredito que boas lideranças nos ajudam muito também a perceber onde é que nós queremos ir e quando eu penso em lideranças não penso numa pessoa ou não penso em cinco pessoas penso que todos nós devemos ser líderes numa boa organização todos nós temos que ser líderes líderes de qualquer coisa líderes quem sabe fazer isso é aquela pessoa ele é especialista ele sabe ele olha esse aspecto é ele é aquela pessoa que sabe e todos nós devemos ser encorajados para ter uma liderança para ter uma liderança e isso ajuda também as outras pessoas porque ajuda-nos a sentirmos mais seguros nessa insegurança e portanto eu tenho investido muito nesta perspectiva das alavancas que nos sustentam a insegurança quer dizer que nos ajudam a não ficar tão inseguros porque a insegurança é inerente é endémica é endémica e coitadas das pessoas que andam à procura da segurança coitadas dessas pessoas coitadas porque são pessoas que provavelmente nunca irão conseguir encontrar o seu destino porque nunca vão estar completamente seguras eu penso que nós temos que procurar através da colaboração através das lideranças através de outros fatores procurar encontrar equilíbrios deixem-me só dizer uma coisa o Jean Piaget nunca falou em equilíbrio ele falava em equilibração ele dizia que toda a nossa vida é uma equilibração é uma tentativa de encontrar um equilíbrio e cada vez que nós estamos num equilíbrio nós estamos desequilibrados para o seguinte portanto o processo não é equilíbrio é equilibração e eu penso que o que o Piaget constatou no ponto de vista psicológico nós estamos a constatar no ponto de vista civilizacional nós estamos perante uma perante uma complexidade perante uma insegurança crescente e que não é para nos aterrorizar não é para nos vencer é para nós entendermos e para nós percebermos que temos de atuar de outra maneira e acho que é isso que por isso é tão importante a educação não é? por isso é tão importante a educação porque se tudo fosse muito claro a educação era simplesmente uma cartilha hoje em dia precisamos de uma educação para nos ajudar a resolver problemas a questão que nós falamos que falava a Bertina há pouco sobre os soft skills que nos ajude a perceber melhor os aspectos emocionais os aspectos sociais os aspectos inter de inter-relação entre nós são fundamentais desculpem que eu estou a falar muito muito bom professor questões fundamentais a importância que a gente vê realmente essa necessidade urgente emergente de realmente atuarmos de uma outra forma tendo em vista a gente não tem controle de nada ficou muito provado que nós não temos controle de nada e que esse desenvolvimento essas atitudes colaborativas num processo onde todos não existe estamos num momento que todos estamos aprendendo a lidar com situações complexas de uma forma que não tem ninguém para trazer a receita tendo em vista inclusive que a última pandemia que nós temos já faz 100 anos e foi a gripe espanhola então acho que não temos ninguém aqui que poderia estar contando para a gente o que fazer e que diante desse cenário que a gente fala de muita mudança realmente essa questão desse exercício de aprender a subir essa nova escada de se permitir de se permitir a fazer esse processo de uma forma colaborativa intencional trabalhando um pouquinho com isso que o senhor trouxe também é uma das nossas necessidades básicas quando a gente fala da questão de segurança mas ela é algo que um pouco é uma criação nossa essa necessidade a gente tem que ter um exercício para que ela seja desenvolvida e estar nesse movimento permanente de equilibração também apresentado também por Piaget e que tudo isso é claro faz parte de uma ruptura com modelos até mesmo culturais que nós estabelecemos principalmente até o início do ano passado então concordo quando o senhor coloca que possivelmente a pandemia é um grande marco de virada para o século 21 onde a gente começa a se dar conta que da forma como a gente estava também estabelecendo relações educacionais com currículo com a forma de organização do que vem a ser a escola que não é apenas um prédio a relação dela com a comunidade com o entorno com diferentes contextos é necessário ser repensado e a gente tem que se lançar rumo a essa nova equilibração frente a tudo isso tem uma pergunta aqui da ID a ID Cardoso dos Anjos Oliveira que ela traz o seguinte para vocês três como criar coragem no pós-pandemia para fazer trabalhos em grupos e para promover também a união e não o isolamento social então gostaria que vocês falassem um pouquinho aí vou puxar então vou começar depois a gente segue a gente segue eu não sei muito bem o contexto em que a ID fala então pode ser que não seja tão 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 certeiro né mas acho que acho que primeiro antes de responder efetivamente a pergunta que ela fez vale dizer que não necessariamente esse momento que a gente ficou com distanciamento físico né necessariamente significou que a gente ficou isolado do ponto de vista até do processo educacional né claro que em função de recursos de conexão etc talvez tenha sido difícil mas as ferramentas tecnológicas que já existiam permitiam uma ação colaborativa mediada pelo digital claro né e durante a pandemia surgiram muitas né então hoje a gente tem eu acho que um desafio que a gente tem nesse contexto de mudança de mentalidade é entender que a mediação tecnológica é também uma forma de contato né e que a gente vai trabalhar assim né o trabalho híbrido veio pra ficar a pandemia trouxe isso então a colaboração né o trabalho em grupo também se dá mediante essa mediação da tecnologia e isso a gente vai ter que aprender cada vez melhor acho que a gente aprendeu bastante nesse período de pandemia mas acho que sempre dá pra evoluir de que recursos a gente usa que ferramentas que tem disponíveis como a gente faz isso melhor né eu acho que a gente aprendeu bastante mas segue aprendendo porque isso vai ser a realidade daqui pra frente né a gente vai sempre transitar entre o mundo virtual e o online e o analógico vou supor né que claro que quando a gente volta pro presencial a gente tem um risco né todo mundo tá com medo né a gente bombardeou por um ano e meio que não podia ficar perto que não podia conversar que tem risco etc então de fato agora o retorno pro presencial ele 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 traz alguns desafios e com certeza lidar com essas questões mais emocionais né e que nos deixaram amedrontados com o contato com o outro preocupados de estar em lugar fechado a gente vai precisar lidar com isso a gente vai precisar falar disso eu acho que primeiro momento a gente fala disso talvez no primeiro momento fique difícil e nem pode porque a gente ainda pelo menos aqui no Brasil ainda tá com a regra de ficar pelo menos um metro de distância então qualquer grupo que a gente vai fazer vai ter que ser um lugar muito grande pra caber os grupos sentados juntos então talvez a gente ainda tenha um movimento meio transitório e de transição em que a tecnologia continue apoiando isso porque nada impede que mesmo na sala de aula presencial que o celular do aluno ou algum outro recurso tecnológico ajude nesse contato que ainda o contato físico seja mais próximo né ainda seja arriscado mas acho que isso é do ponto de vista mais prático e objetivo né talvez uma discussão que também precisa ser feita é de como a gente acolhe esses medos né e de como a gente não olha o outro como um risco e essa acho que é uma outra conversa vai bem na linha dos soft skills né e vai ter que se mobilizar pra como a gente escuta esse medo como a gente põe as pessoas a conversar sobre isso que acordos que a gente constrói pra que isso fique tranquilo né pro trabalho acontecer e vá criando essa clareza de que o trabalho colaborativo online com gente que tá aqui gente que tá nos Estados Unidos gente que tá aqui tá na né assim a gente tá fazendo hoje essa mesa com o professor mas a gente que trabalha assim todo dia né a gente tá aqui tá na China e tem que achar um jeito de colaborar online e assíncrono porque o fuso é invertido né ou faz reunião às duas da manhã enfim a gente ainda não é massivo mas a gente já sabe de gente que trabalha é pouco ainda mas tem né então acho que são algumas camadas aí ou dimensões que que a pergunta da ID me levantou não sei se eu respondi efetivamente mas acho que são pontos que vale a gente a gente conversar né posso pegar o gancho aqui da Ana claro é o Ana o que você acabou de colocar eu consegui colocar né é um dos três pontos que eu trouxe que é nesse caso né a transparência quando você fala que a gente precisa conversar sobre isso né precisa ter um diálogo sobre isso a transparência a comunicação fluida e constante e os combinados claros né também não sei se era por aí o contexto que ele trouxe essa pergunta mas eu vou trazer um exemplo né que a gente vem vivenciando agora como a gente tem a questão do espaçamento mínimo de um metro né e máscara e tal a gente vem voltando com algumas turmas de alguns cursos em aulas mistas né que já inclusive temos diretrizes institucionais para isso que a área da Ana inclusive que desenvolveu a gente está voltando misto então parte dos alunos estão aqui parte dos alunos não estão às vezes por conta do distanciamento outras vezes porque a gente começou o curso no remoto e aqui eu estou na cidade de Bauru interior de São Paulo mas eu tenho um aluno né que é um curso que não demanda prática em laboratório de Pernambuco da Bahia né de Angola como a gente já teve de Portugal então aí nesse caso não é nem uma questão de distanciamento é uma questão de que o aluno não está aqui né a gente está com as aulas mistas e ainda aquilo que eu falei também de nós né gestão educacional coordenadores líderes nos aspectos inclusive que o professor acabou de colocar né das lideranças por projeto né por ação por frente de trabalho como é que a gente está lançando uma como é que a gente está incentivando estimulando esses diálogos esses acordos como é que a gente está puxando né esse fio da meada para manter ali nesse nesse radar para a gente conversar para a gente atuar para a gente decidir essa semana mesmo aqui né tivemos uma experiência de uma reunião mista então estávamos eu e uma parte da equipe aqui no presencial máscara distanciamento ambiente porta aberta janela com todos os cuidados e uma parte da equipe a gente trabalhando produzindo construindo um documento né uma orientação tomando decisões a outra parte no telão com câmera aberta e isso é uma experiência e a gente também consegue se colocar no papel do docente em alguma dimensão que está fazendo isso com esse desafio né está aqui com os alunos precisa administrar os alunos no presencial os alunos que estão lá no misto garantir a interação entre eles né que se não também cria-se um abismo e aí eu vou só para fechar minha fala em relação a isso com a pergunta com a palavra que a ideia começou né como é que se cria coragem né e aí eu vou pegar a raiz da palavra que é o coragem que é o agir com o coração e acho que o agir com o coração está justamente nisso da gente colocar né os nossos medos as nossas inseguranças e a gente ter conversas muito francas transparentes humanas e genuínas sobre isso acho que as coisas ficam mais leves não que se resolvam mas ficam mais leves e a gente compartilha também as angústias para tomar as decisões mais acertadas nos momentos específicos perfeito a Bartira na verdade é um processo de síntese aqui que a gente vê que a gente está voltando um pouquinho lá no começo quando o professor Davi acabou colocando né da importância que nós temos no contexto que a gente fala né nesse processo de mudança de olhar para a educação e ressignificá-la necessidade de recursos políticas públicas e formação né eu acho que tudo que a Bartira trouxe aqui agir com coragem né com esse coração com essa intencionalidade vem muito ao encontro que para finalizar aqui o nosso bate-papo eu gostaria de trazer uma 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 pequena citação do Antônio Damásio quando ele fala né eu existo porque sinto né e diante disso se eu existo porque sinto não pode haver cognição sem emoções qual que é a importância da motivação no contexto da aprendizagem e como que a gente pode estar motivando esses alunos esses docentes essa comunidade nessa nova relação que se estabelece com a escola e comunidade Márcia talvez tentasse talvez tentasse não responder mas comentar a sua a sua questão eu acho que é uma questão muito boa é como se dizia é uma questão de um milhão de dólares não é como é como é se não fosse não traria aqui professor como é que quando quando falta porque nós estamos estamos toda a nossa vida foi assim foi uns com os outros foi a ser abraçados pelos outros foi a ver a cara dos outros a ver o corpo dos outros foi a toda a nossa vida foi assim e de repente sem isso onde é que nós vamos buscar a motivação eu acho que isso que é uma questão muito muito importante e que António Damasio já tinha quando ele escreveu o erro de Descartes não é quando ele disse Descartes disse eu penso logo existo ele disse não eu existo porque sinto disse muito bem Márcia muito bem e acho que isso que é uma é uma referência muito boa e António Damasio mostra isso mostra que as primeiras cognições vêm embrulhadas em emoção e é por isso que ninguém aprende se não estiver motivado ninguém aprende se não estiver motivado e como é que nós vamos trabalhar essa motivação se isso continua a ser uma questão que eu acho que que a resposta está penso que está em cada um dos professores às vezes as pessoas fazem-nos perguntas que só elas podem responder isto é quando eu digo onde é que eu vou buscar coragem digo assim olha é a mesma coragem que você tem ao fazer essa pergunta isso já é preciso coragem para fazer essa pergunta vá buscar a coragem onde ela está é em si é na sua há certas coisas que nos perguntam e que nós não podemos responder porque só quem está na situação é que pode responder como é que eu posso dizer onde é que eu vou encontrar coragem a coragem não pode só a pode encontrar em si há aquele provérbio chinês que diz se tu precisas de ajuda procura no fim do teu braço e muitas vezes nós estamos à espera de outras ajudas que vêm do outro lado e nós esquecemos que nós temos coragem que nós temos lucidez que nós temos valores que nós temos formas de pensar as coisas que são válidas claro que se tornam mais válidas se eu penso pensar com outras pessoas se eu encontrar uma validação com outras pessoas mas eu tenho também esta responsabilidade de ética uma responsabilidade ética de eu pensar o que é que eu posso fazer de melhor e o que eu posso fazer de melhor muitas vezes encontramos formas de motivação extraordinárias que foram feitas durante a pandemia que nós nem imaginávamos que podiam ser feitas e que seria uma outra conversa mas de repente nós quando vamos ver o que as pessoas estão a fazer encontramos coisas maravilhosas pessoas que podiam dizer mas eu não tive formação pois não mas tenho ética tenho compromisso tenho vontade tenho sinto que é preciso fazer isto e isso é fundamental isso é uma responsabilidade cidadã que nós temos e que ninguém nos pode tirar essa responsabilidade de cima e acho que eu acrescentaria Márcia para além dessa fala enfim que está super pertinente perfeita o desafio que a gente tem eu acho que na linha da própria fala do professor anterior de ressignificar a escola acho que a gente precisa considerar que num contexto como o que a gente vive que tem uma nova ecologia para a aprendizagem que a escola não é o único lugar inclusive onde as pessoas aprendem e eu preciso reconhecer isso de que a gente comece considerando a questão do aprender junto que é a outra do colaboração que é outra coisa super importante que a gente consiga tecer essa rede nova porque acho que a escola vai cada vez mais estar em contato com a comunidade mesmo com a associação de bairro com os vizinhos com o pai de um aluno enfim da gente conseguir reconhecer valorizar todos esses pontos dessa nova T dessa nova rede em que a aprendizagem acontece e a escola como instituição enfim destinada oficialmente com esse papel que de fato funcione talvez como um polo que articula de fato tudo isso porque num cenário como o que a gente vive e continuar sem as ressignificações que a gente falou tanto já hoje a gente vê de fato um espaço onde ela perde relevância e ainda a motivação de ninguém para seguir nela porque ela não tem não deixa de ter sentido então juntando aí a coragem de fazer e de busca de motivação acho que é uma motivação de cada um mas é um compromisso com essa nova configuração que se apresenta com esses novos desafios de mundo e entender que o papel mudou que não é mais o grande centro do saber que ninguém questiona que está lá e tocado a escola que a escola é mais um ponto e talvez seja um ponto principal de articulação para todos esses espaços onde a aprendizagem acontece porque ela acontece no bairro ela acontece na igreja ela acontece na quadra ela acontece ela acontece na internet no virtual mas não no EAD formalizado porque alguém pesquisa e também conhece a partir disso enfim então acho que parte de uma coragem de motivação intrínseca desse compromisso que o professor cita que precisa estar associado a rever esses modelos necessariamente porque se a gente reproduzi-los apenas de fato acho que quem trabalha não vai estar motivado quem vai para a escola não vai estar motivado enfim a gente tem de fato que acho que se motivar e ter coragem juntando as duas últimas perguntas para promover as transformações e talvez ter escola como um espaço que inclusive puxe a transformação desse mundo para um olhar de garantia de direitos mesmo e que não seja totalmente só ficar sendo demandada com o que é mercado de trabalho o que mercado quer etc mas que a gente possa ser um espaço talvez de criar esse espaço de criticidade para a construção do mundo que a gente quer voltando ao galeano que a gente citou no início de novo partira estou entendendo que são as nossas colocações finais isso infelizmente passa muito rápido voa passa muito rápido olha a Ana e o professor acho que sintetizaram maravilhosamente bem a sua última fala então eu só vou colocar como eu me sinto me sinto orgulhosa e esperançosa mas do verbo de ação esperançar temos espaços de conversa de reflexão como esses aqui que a gente tem mas reflexão sobre a prática que também a Ana trouxe muito muito bem e teoria e prática que o professor também trouxe no início então me sinto feliz orgulhosa e esperançosa de termos aqui e continuarmos fora que bom que a gente consegue com o digital é possível a gente ter muitos educadores aqui com a gente espero que tenham pessoas da comunidade aqui também que se sintam enfim inspiradas a continuar essas conversas em outros espaços para que a gente promova ainda mais diálogos sobre uma educação cidadã sobre todos os contornos urgentes e emergentes que a gente conversou aqui agora como colocou também o professor no início gostei muito dessa analogia que a sociedade e a educação elas convivem elas convergem elas são como é que o senhor falou professor? vivem é uma coabitação uma coabitação e nós aqui enquanto sociedade e enquanto educadores inclusive a gente está literalmente ali entre os dois e que sejamos também nós agentes de transformação do mundo que a gente quer e que a gente possa tocar aí cada vez mais pessoas nesse sentido foi uma honra agradeço muito a oportunidade obrigada mesmo muito obrigada Bartira muito obrigada professor Davi muito obrigada Ana Luíza estão subindo muitos elogios aqui eu gostaria de mencionar alguns da Márcia Napolitano que humanizar o espaço escolar é fundamental não somente para os alunos mas para toda a comunidade escolar a Mary Grace Santos colocou parabéns a todos reflexões de uso contínuo a Flávia Maria ouvir os alunos e o que sentem de forma colaborativa sempre eles apresentam soluções incríveis que nos surpreendem o alegário parabéns ao Senac pela articulação do fórum aos professores apresentadores pela condução dos temas relacionados com questões de urgência e emergência para todos os docentes então a nossa gratidão um momento muito rico e realmente puxando para a escola como esse polo realmente de articulação esse movimento de coabitação entre sociedade e educação e aí um convite também para a gente estar conhecendo um pouquinho mais também da nossa história da educação revisitar como que o Senac se constituiu enquanto espaço de educação de ensino profissionalizante convidá-los a todos nossos agradecimentos primeiro aqui aos nossos convidados mas para a ampliação desse diálogo tão importante porque a gente precisa conhecer o Senac hoje tem 75 anos e ele também foi se constituindo nessa parceria com a comunidade com diferentes demandas com diferentes necessidades em diferentes contextos e momentos políticos econômicos e sociais e para isso amanhã nós temos uma mesa muito especial também para finalizar o nosso fórum esse fórum também em homenagem a esses 75 anos dessa instituição um fórum onde nós contaremos com a presença do professor Francisco Cordão e do Jurandir dos Santos e onde nós vamos fazer reflexões sobre a conexão entre história da educação e a educação profissional diante das transformações exigidas pelo mundo do trabalho então como que a gente foi se constituindo enquanto escola espaço educacional ao longo desses 75 anos então nossa gratidão aos nossos convidados e caso alguém queira mais informação a respeito do fórum e também inscrições para amanhã que será às nove e meia do nosso encontro fiquem à vontade pelo nosso QR Code professor Davi com o senhor só para dizer que para além das excelentes participações da Bartira e da Ana eu queria dizer que a Márcia fez uma excelente moderação fez um mês muito obrigada depois de nos sair bem juntos muito obrigado e um grande abraço a todas as pessoas que estiveram presentes aqui e até outra vez até breve até breve muito obrigada nós não somos de desistir nós não somos de desistir de jeito nenhum a gente enverga mas não quebra não não exatamente nós somos bambus muito obrigada pessoal uma excelente tarde e até amanhã obrigada gente obrigada tchau tchau Tchau.